Avaliador premiado. Você já ouviu falar sobre o avaliador premiado, tá querendo saber se realmente o avaliador premiado é confiável, paga mesmo? Bom, eu vou te falar tudo sobre ele e explicar, né? E gostaria de convidar pra ficar até o final do vídeo, que além das informações que vão te ajudar a tomar aí a melhor decisão, eu também tenho um aviso aí durante o vídeo. O link oficial do avaliador premiado eu tô deixando na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Bom, primeiro eu quero te explicar que aplicativos como esse fora daqui já existe, é muito comum. Por que que existe esse tipo de aplicativo? Sabe-se hoje que as empresas, o que que elas precisam pra se manter no topo e vender? A opinião de quem compra. Então eu e você, nós que compramos, sabemos o que a gente quer, né? Muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vai ser lançado aí um lançamento de verão de roupa, um exemplo aqui. E você vai receber ali o que que vai ser lançado e se não gostou, dá a sua opinião. Talvez uma nota de 1 a 10, né? Ah, tá, dali tua nota. Se achar ruim aí é que tá. Seja honesto, não tá bom, diga que deu 1, 2, 3 e relacione ali por que que não tá bom. Porque as empresas hoje sabem que quanto mais elas saberem antes de lançamentos, antes de continuar alguma coisa, é o que importa. Elas vão crescer mais quando sabem a opinião das pessoas que compram. Muitas vezes as marcas que estão trabalhando com elas e por aí vai. Então por isso que existe esse app, né? Outra coisa, o aplicativo, né? O avaliador premiado, ele dá tanto pra Android como pra iOS. Então pode ficar bem tranquilo. É muito simples, qualquer pessoa aí pode ter. Só que eu já vi vídeo dizendo que tu vai ficar rico. Não, tu não vai ficar rico com um aplicativo desse. Agora, tem pessoas aí sim fazendo uma bela renda extra, tá? Que consegue ficar um bom tempo aí, por exemplo. Tá trabalhando, vai tomar um café, vai lá, vai no aplicativo porque é muito simples. Vai lá e vai dando a tua opinião. Tu vai acumulando ali, né? Pra te receber, pra dar a tua opinião. Então as empresas pagam, né? O avaliador premiado e ele repassa aí pra pessoas comuns como eu e você, né? Como eu disse, na Europa, Estados Unidos, isso é muito comum. Mas o que que acontece? Porque qual é o aviso que eu preciso de relatar? Devido ao sucesso do avaliador premiado, tem sites enganosos divulgando e não é ele, não é o oficial. Esse que eu tô falando. Então tome muito cuidado. Pra adquirir o avaliador premiado, tem que ser o link oficial, tá? Que é o que eu deixei na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Outra dica importante. Ao adquirir ali o avaliador premiado, coloque um e-mail que você utilize. Muitas pessoas acabam ou esquecendo qual é o e-mail realmente, ou esquece a senha ou coloca um e-mail que não é mais válido. Então presta atenção que você já vai receber direto ali com as informações, tá? Então o avaliador premiado funciona, tá pagando, mas tem que ser o oficial que eu deixei fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? Aqui abaixo na descrição. Com esse oficial tu não vai ter problema. Tu vai dando as tuas opiniões ali, dando as notas e de novo, né? Seja bem honesto com o que tu vai falar ali que vai dar tudo certo. Até a próxima. Tchau.